Bem pessoal, aqui no estúdio acabamos de gravar e chegou mais um recebível, eu adoro abrir essas caixas. Esse aqui é um produto que eu estava procurando há muito tempo, eu já estava esperando esse produto há muito tempo, mas eu queria um que fosse feito aqui no Brasil. Eis aqui uma bateria para a moto de lítio, não sei se vocês sabem, as motos mais modernas estão saindo agora com bateria de lítio, é o futuro no presente. Essa daqui é da marca Olympus Energy. Bom, eu vou abrir aqui, mas de cara a gente já percebe, olha o peso disso aqui. Vocês acreditam que aqui dentro tem uma bateria? Vamos lá. Embalagem, vamos abrir a outra caixa, olha aqui. O que temos aqui? A bateria de lítio, isso aqui é uma bateria para motocicleta. Pessoal, olha o peso disso aqui, ela é extremamente leve, de 70% a 80% a menos do peso de uma bateria comum. Ela vem com os parafusos já trabalhados, protegidos aqui para não enferrujar e ter melhor contato. E vem com esses protetores aqui, tipo essa espuma, que na realidade é um EVA, né? Com fita adesiva dupla face. Por quê? Porque a bateria é muito menor do que nós estamos acostumados. Então, independente da moto qual for a sua, quando você colocá-la na moto, você vai colocar esses espaçadores. Tanto na parte de baixo, colando aqui, para que ela fique no tamanho da outra bateria, quanto na lateral, para que ela não fique chacoalhando no espaço. Ou seja, tem todos os EVAs aqui, cada um num tamanho, olha. Para poder fazer isso daqui, a colagem na lateral dela, né? Parece de brinquedo, mas é uma bateria de lítio. Olha que aspecto interessante. Ela tem terminais quádruplos, né? Dois positivos, dois negativos. Ou seja, independe da polaridade da sua moto. Se for nessa posição, ela aceita. Se for nessa posição, ela também aceita. Se for nessa posição, ela também aceita. Desde que você mantenha as capinhas protetoras. Outro aspecto interessante é que, diferentemente da bateria de chumbo, ela é uma bateria inteligente. Ela tem uma placa eletrônica chamada BMS, Battery Management System. Ela administra essa bateria. Ou seja, quando ela estiver com 80% de carga, ela se desliga e volta a captar energia. Se ela tiver superaquecimento, a célula é analisada uma a uma e essa placa desliga ela automaticamente. Muito boa também para quem tem as motos Indle Stop, aquela que liga e desliga. Ou seja, pode-se dizer que a outra bateria já era, né? Essa aqui é a bateria do futuro. Resumo da ópera, porque a gente ainda vai testar essa bateria, mas com as pessoas com quem eu falei lá nos Estados Unidos, que utilizam ela na motocicleta, me disseram o seguinte, que a partida dela é absurda. Mesmo nos dias de inverno, e eles têm até neve lá. E outro aspecto é que ela dura até seis vezes mais. Seis vezes mais que a bateria de chumbo. Ou seja, no próximo Reels eu vou colocar a minha motocicleta, nós vamos testar. Ou seja, a partir de agora, a gente só vai falar de bateria de lítio para a motocicleta. E o nome é esse, Olympus Energy. E o nome é esse, Olympus Energy.